Espero que tenha ficado enquadrado Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Carolina Raute Eu tenho esse canal que fala sobre esportes Mas esse vídeo especificamente eu não vou falar sobre esportes Eu tô até um pouco envergonhada, pra falar a verdade Mas vamos lá Pra quem não me segue no Instagram Essa semana eu acabei compartilhando com o pessoal Que eu pedi demissão do meu emprego E esse vídeo vai ser justamente pra contar melhor o que aconteceu O que eu pretendo E eu vou falar um pouquinho do antes Como que foi desenrolando minha vida profissional Pra eu chegar até onde eu tô hoje Eu tô aqui com as perguntas do Instagram Daqui a pouco eu vou responder elas E vou contando um pouco mais enquanto eu respondo Sou formada em engenharia de produção Na época de escolher a faculdade Eu tava totalmente perdida Não sabia o que eu queria fazer Eu sempre fui apaixonada por esporte Mas eu vou ser muito sincera Eu tive muito receio de fazer faculdade de educação física Todo mundo fala que é um curso que você não ganha dinheiro E não vou ser hipócrita Eu acho que eu tenho um padrão de vida relativamente alto Eu pretendo manter, pelo menos, né? Então eu acabei não optando pela educação física E fazer engenharia Por um lado eu não me arrependo Porque eu acho que foi um curso muito bom assim No sentido de formação da minha cabeça De raciocínio E acho que isso vai ser bom pra qualquer coisa que eu faça na minha vida Então eu não me arrependo de ter feito engenharia Mas o meu primeiro estágio foi no Itaú Comecei já no setor financeiro Desde o meu estágio Trabalhei com previdência privada A área de investimentos durante dois anos Daí mudei pra área de cartões Que é a área que eu tô até agora Eu fui levando Porque, sei lá A gente tem essa de, tipo A gente é criado assim, né? A gente tem que estudar A gente tem que fazer faculdade A gente tem que entrar no mundo corporativo Ganhar dinheiro, casar E o ano passado eu comecei a me questionar Se era isso mesmo que eu queria pra minha vida Enfim Eu vou parar aqui e vou começar a responder algumas perguntas Tô aqui com o celular da minha mãe Que ela me emprestou Porque eu gravo com o meu próprio celular o vídeo, né? Então eu passei as perguntas pro celular dela E vou responder Aliás, se é a sua primeira vez aqui Ou não precisa ser a sua primeira vez Se você não tá inscrito Aproveita e se inscreve E justamente agora que eu tô fazendo essa mudança de carreira Eu pretendo mudar um pouco o canal E dar muito mais foco nele Porque ele tava um pouquinho esquecido E espero que eu te encontre aqui nos próximos vídeos Foi difícil tomar a decisão em sair do trabalho? A decisão em si não foi difícil Eu vou contar um pouco de quando que eu tive esse start, assim O ano passado eu tirei férias de 5 dias em dezembro Acabou que ninguém conseguiu viajar comigo E eu decidi que eu ia tirar a férias sozinha Eu fui pra Ilha Bela Peguei o carro e fui pra Ilha Bela sozinha E na época eu tava lendo esse livro Foi o período que eu terminei de ler o livro Esse livro chama Ikigai O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz Recomendo muito pra quem talvez esteja passando por essa fase De indecisão De saber o que é a Fida da Vida Isso foi com certeza uma das coisas que me fez tomar essa decisão Eu já vinha num período de questionamentos Me perguntando o que eu queria realmente fazer Qual que era o meu propósito Até comecei o canal Foi no ano passado No meio do ano passado Porque eu já tava com esse sentimento De que eu queria fazer alguma coisa diferente Eu sou totalmente apaixonada por esporte Eu não queria que esse fosse só um hobby na minha vida Uma parte minúscula do meu dia Duas horas, três horas por dia Eu queria que fosse a maior parte dele Então o primeiro passo eu acho que foi Criar o canal E daí em dezembro eu tirei essas férias Comecei a me perguntar muito E tomei a decisão Falei, cara, eu não quero isso pra minha vida Não quero ficar na frente de um computador o dia inteiro Cuidando de cartão de crédito Aqui tem até alguma Alguém me fez essa pergunta Com o que você trabalha especificamente? Eu entrei trabalhando como analista de produtos Então cuidava de um seguro E no meio, acho que depois de um ano Eu acabei trocando pra área de marketing Que acho que faz muito mais sentido pra mim Eu gosto bastante dessa parte de comunicação Mas mesmo assim não era um assunto Que me apaixona, sabe? Então, pra quem acha que foi loucura Meu Deus, ela pediu demissão Não, isso foi uma coisa pensada Desde dezembro do ano passado Então eu decidi que eu precisava mudar Não tinha certeza e ainda não tenho certeza Do que eu vou fazer Mas eu decidi que eu queria tirar um tempo pra viajar Pra pensar melhor na minha vida Tenho 27 anos hoje Fiquei me questionando se eu ia aguentar Até os meus 65 anos do jeito que eu tô E eu falei que não Eu tive certeza dessa resposta Que eu não ia aguentar Então, eu falei Essa é a hora de mudar Tem que ser agora Algum plano em especial agora Que terá mais tempo Pelo menos até achar outra coisa? Sim, tenho meus planos Em dezembro eu já tinha certeza Que eu queria sair pra viajar por um tempo Então a primeira coisa que eu fiz Foi eu vou fazer um planejamento financeiro Preciso ver o quanto que eu preciso Preciso de dinheiro Pelo período de tempo que eu quero viajar E a partir de então Eu consegui traçar uma meta De quanto que eu teria que trabalhar ainda Pra juntar esse montante Esse foi o primeiro passo Agora os próximos passos Dia 17 agora de outubro Vai ser meu último dia na empresa A primeira coisa que eu quero fazer É começar a dar mais foco pro canal Ainda não sei direito O que eu consigo com isso Mas acho que ter uma Uma marca consolidada Vamos dizer assim Talvez pra eu abrir um negócio Talvez me facilite depois no futuro Mas ainda Não tenho tão claro O que eu quero fazer Já tô começando A organizar os meus documentos Pra tirar a cidadania italiana Então eu vou pra Itália Ficar um período lá Até tirar minha cidadania E no começo eu comecei A me programar muito Tipo, ai, no mês de Março eu quero estar na Itália No mês de junho eu quero estar em Tóquio Mas eu parei de fazer essa programação Por quais motivos? Primeiro porque eu quero fazer uma viagem Com custo baixo Eu guardei bastante dinheiro Mas eu não quero ficar gastando demais Durante o percurso E pra isso eu não posso ter o luxo De ficar indo pra um milhão de lugares Tudo vai depender um pouco da oportunidade Que vai estar acontecendo no momento Passagem aérea é uma coisa que é cara Então eu parei de fazer essa programação E vou realmente viajar Primeiro destino Itália E depois eu vou Vendo as oportunidades no meio do caminho Tiveram vários assim Ai, você saiu do magazine Eu mudei tudo há dois anos Se não está feliz tem que mudar mesmo Essa daqui é uma pergunta bem legal Nossa, você parecia amar o Magalu Há quanto tempo queria deixar o seu emprego? Isso eu acho que é uma coisa Redes sociais Primeiro Não acredito em tudo Nas redes sociais Eu obviamente tenho as pessoas do meu trabalho No meu Instagram Não poderia ficar falando mal do meu emprego Não poderia ficar falando que eu estou insatisfeita Eu gosto muito da empresa Acho que é uma empresa bem legal Mas eu não tenho perfil Eu vejo que eu não tenho perfil de mundo corporativo Porque Algumas características em mim Não me fazem me adaptar muito Eu queria que vocês vissem essa cena Tem um vidro aqui atrás E saiu minha cachorra do meio do lado Enfim Eu não sei se eu vou me adaptar ao mundo corporativo Porque Enfim Eu não quero falar mal do mundo corporativo Se você gosta dele, continue Se não, mude Deu pra juntar uma grana nesse tempo? Deu Já falei Anteriormente Eu tô planejando isso desde dezembro do ano passado Então não foi uma coisa Uma loucura Que eu pensei ontem Em demitir E me demitir no outro dia Não foi isso Então deu sim Complicado Passei por isso também A sua família te apoiou? Essa foi a parte mais difícil Com certeza Do processo Eu fiquei com muito receio De contar para os meus pais Fiquei pensando maneiras De como que eu ia fazer A minha irmã e meu cunhado Já sabiam E eu ficava compartilhando com eles O que que eles achavam Como que eu tinha que fazer Eu falei Ah, quer saber? Um dia que eu estiver com a minha mãe Eu comento alguma coisa Um dia que eu estiver com o meu pai Eu comento alguma coisa E foi assim Um dia eu estava com a minha mãe Eles já sabiam Que eu estava insatisfeita Com o trabalho E eu acabei comentando com ela Falei Ah, mãe Vou sair do trabalho Não tô feliz Vou tirar um tempo pra viajar Ela foi Na hora falou Ah, tá bom Você tem que fazer o que você quiser Tipo Super fácil Meu pai Que eu achava que ia ser O mais difícil Então no princípio Ainda não sabia Quando eu ia falar pra ele Teve um dia que eu saí Pra almoçar com ele E ele veio me perguntar Do trabalho Ele perguntou se eu Estava mandando currículo Pra outras empresas E tal Aí eu já pensei Agora Agora, meu Deus do céu Aí eu falei Sabe, pai Você sabe já Que eu não tô feliz Com o meu emprego Eu decidi que eu vou Vou me demitir Não quero mais E vou viajar Por um tempo Vou tirar minha cidadania italiana Acho que tem que ser agora Porque quanto mais eu demorar Mais difícil vai ser Hoje eu não tenho nada Que me prenda aqui Não namoro Não tô fazendo mais nenhum curso Já acabei minha pós-graduação Aí ele ficou quieto Aí eu já tava pensando assim Mano, fodeu, 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 fodeu Aí ele parou Olhou pra mim Falou assim Você tá certa Você tá certa Eles não te valorizam Do jeito que deveriam lá Acho que você tem que sair mesmo Foi muito mais fácil Do que eu achei que seria Recebi total apoio Da minha família E acho que essa é a melhor parte Você tomar uma decisão E as pessoas que você ama Te apoiarem nisso Com certeza Torna tudo muito mais fácil Até porque Não é Com certeza Não vai ser só um mar de rosas Eu vou passar muito perrengue Mas Tendo pessoas que você ama Do seu lado Vai fazer o caminho Ser muito mais fácil Com certeza Você tem algo Que queira fazer? Sim Eu tenho bem claro Que eu Vou trabalhar com esportes Mas Ainda não sei exatamente com o que Eu tenho vontade De ter um negócio meu Já pensei em várias vertentes Consultoria Enfim São planos muito grandes Que eu não quero compartilhar Aqui agora Mas Eu não tenho definido ainda O ano que vem Vai ser justamente Pra eu Começar a tirar as ideias Do papel Ver ideias Pelo mundo Que eu posso Voltar e aplicar Mas enfim Tenho Tenho algumas ideias Aqui Qual seria Seu maior sonho Em relação ao trabalho Eu comecei a pensar O que eu quero da minha vida É E os pontos Que eu levantei Foram Um Eu quero Trabalhar com esporte E eu quero ter flexibilidade Pra trabalhar Do jeito que eu quiser A hora que eu quiser Eu Uma coisa que me mata Hoje no meu trabalho É ter que entrar Às nove Sair às seis Tipo ter um horário Fixo Assim Sabe Isso é uma coisa Que eu não quero Pra minha vida Eu quero ter a liberdade De trabalhar A hora que eu quiser É E render da forma Que eu quiser Porque Primeiro que eu acho Que eu não rendo Do jeito que eu gostaria Nesse padrão De trabalho Então Essas foram As duas coisas Que eu pensei Que são o meu sonho De trabalho Até que ponto Vale correr atrás Daquilo que você Realmente quer E não virar um conto De fadas Sem futuro Essa pergunta É bem legal Eu acho que Tudo na vida Você consegue Através de disciplina E planejamento Se você quer Alguma coisa Não vai ser De ontem Pra hoje Você vai precisar Se planejar direito Igual eu fiz Decidi em dezembro Fez todo o meu planejamento A gente tá em outubro Passou quase um ano E eu mantive A minha disciplina Para o meu plano Acho que o conto De fadas É quando você Só imagina E não coloca em ação Acho que tudo É possível O maior sonho Que você tiver É possível Desde que você Tenha disciplina E planejamento Por que ficou Tanto tempo No emprego? Tá aí Uma pergunta Que eu Não sei se Eu sei responder Eu acho que Estava cômodo Querendo ou não Sou funcionária Do maior banco Do Brasil Recebo Benefícios Muito bons Pensar no Estabilidade Segurança Que até que ponto Eu não sei Que isso é verdade Porque eles podem Te mandar embora Quando eles quiserem Mas eu acho Que eu fui Levando Foi levando E passaram Quatro anos Então por isso Que eu acho Que é tão importante Ter um tempo Para você Para você Repensar É isso mesmo Tipo Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Eu estou feliz Com o que eu fiz? Estou feliz Com o que eu vivi Até hoje? Independente da idade Que você tenha Você está feliz? Muita gente Me perguntou O que você ama fazer? Eu amo trabalhar Com esporte Eu amo fazer esporte Tudo relacionado A esporte Eu amo fazer E é isso que eu quero Da minha vida Quando eu comecei Com o canal Vocês não fazem ideia Da felicidade Que eu ficava Em gravar E conhecer gente nova Conhecer uma modalidade nova Poder apresentar isso Para vocês E eu tenho certeza Absoluta Que é isso que eu quero Esse é o meu propósito De vida Dez anos Na mesma empresa De saco cheio Mas melhor assim Do que desempregada Eu acho que São tudo questões De prioridades Você tem que pôr na balança Cada pessoa Quer uma coisa diferente Eu não estou aqui Para dizer Largue seu emprego E vá atrás Dos seus sonhos Apesar de que Eu gostaria que você Fizesse isso Mas Se você prefere Ter uma vida Segura E não ser Plenamente realizado A escolha é sua Tudo é escolha nossa Eu só espero Que você não se arrependa Daqui 30, 40 anos E falar Caramba Eu queria tanto Ter feito alguma coisa Que eu amasse mais Na minha vida Outra pessoa Tenho conta para pagar Se não Já tinha largado tudo E estava no sudeste asiático Acho que a gente Se limita demais Eu também tenho conta Para pagar Mas foi o que eu falei A questão de planejamento Se você quer muito Você tem que tirar Da parte do sonho E começar a agir Tudo Você consegue tudo Desde que você Queira E faça acontecer Bom Acho que eu respondi Tem várias perguntas Mas eu acho que As principais Para formar esse vídeo Eu consegui responder Eu queria muito Que você compartilhasse Aqui embaixo Se Você está feliz Com o seu emprego Se você nunca parou Para pensar nisso Essa trajetória Eu tenho certeza Que não vai ser fácil Eu fico me perguntando Como que vai ser Dia 18 Que vai ser O meu primeiro dia Desempregada Vai ser muito estranho Eu acho que Vou ficar meio perdida Eu vou fazer outros vídeos Sobre essa mudança de vida E qualquer dúvida Que vocês tiverem Qualquer coisa Comentem aqui embaixo Vai ser muito bom Ter vocês Compartilhando Pensamentos E experiências Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau